Bom galera, aqui quem ainda fala é o Belly Tech, é só um vídeo bem rápido aqui pra vocês. Eu peguei esse aparelho aqui pra poder fazer o desbloqueio, só que o cliente tentou fazer o desbloqueio e rompeu as trilhas do flat, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, aqui e aqui. Rompeu as trilhas, aqueles pads que fica aí pra poder fazer o contato na placa. Então eu não consegui utilizar esse flatzinho, eu tive que fazer a ligação toda como vocês podem ver aí, no fio mesmo, não tá dando pra focar. Beleza, eu fiz a instalação, fiz a instalação aqui também do flat que vai no processador. Quando eu liguei o switch, o aparelho iniciou normal, ele nem deu boot no chip. Aí depois quando eu fui olhar, que eu medi direito, até esse flat aqui tava quebrado. Então eu tive que fazer uma ligação de alimentação aqui, ligando o capacitor daqui pra cá. Então, se vocês forem fazer o desbloqueio por conta própria, vocês tem que tomar cuidado com isso. Porque o flat dá até pra substituir, mas por exemplo, se fosse no caso esse, ia ser até mais complicado, entendeu? Então esse é só um alerta mesmo, hein? Beleza, só tô com mais um aqui, ó, um OLED. Tô até com um chip também. Esse daqui, ó, o cliente tentou, eu vou até tentar ligar ele aqui, não tá ligando. Não tá dando sinal nenhum. O cliente também tentou fazer o desbloqueio. E deu ruim, né? Parece que ele rompeu algumas trilhas da placa. Além disso, também tirou um capacitor do lugar lá do processador. Tá até o chip aqui também. Vou ver se dá pra soldar, se dá pra refazer aqui o que ele fez. Mas isso aí, só essa semana mesmo eu devo ter pegado uns 7 aparelhos. Que eu recebi uns, se não me engano, uns 14. Uns 7 aparelhos só com esse tipo de problema. Tipo, se a pessoa tentou instalar e não deu certo. Ou, por exemplo, a pessoa começou a instalar e não quis mais fazer. Aí já me enviaram. Então eu só tô deixando uma dica aqui pra vocês. É se vocês forem fazer, eu desbloqueio por conta própria. Ou forem soldar o chip. Eu recomendo, por exemplo, pra que vocês leiam diagramas. Ou, sei lá, tenham pelo menos um pouco de experiência pra fazer isso. Porque o aparelho é caro. Então, não é um muito bom estragar ele, não. Ah, e só lembrando também, pra quem fica me chamando aí. Nos contatos do WhatsApp. Eu tenho mais um chip aqui que eu recebi semana passada. Tenho mais um chip do OLED só. Então, quem quiser aí, é só me chamar aí no WhatsApp. Que eu deixo os contatos aí. Que eu faço a instalação, beleza? Então é isso aí, gente. Valeu.